Música Sociedade Civil Russa e o Ministério Público atua a bilheta que o processo de investigação caso Roaxolo com a Público. Liru se entrevista a base em mim, diretor da Associação RAC Feliciano da Costa Roussateten. Durante nem o Ministério Público sempre usa termos segredos justiça, o jornalista se atenta ao processo de investigação caso Roaxolo com a desconfiança da corrupção. O público precisa ter o processo de investigação caso Roaxolo com a Público, que o Ministério Público atua a bilheta que o povo não tem quase milhão, mas ela finaliza. A sociedade não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem 14 milhão, não tem, mas ele tem que fazer primeiro dia. E depois quando Roaxolo com a Público atenta ao processo de investigação, que o povo não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Depois ele tem, não tem. Mas aí Roaxolo com a Público atenta ao processo de investigação, ela tem que continuar, ela tem que aumentar, o que é que você faz o 14 milhões de pessoas. Agora, o que é isso? Por isso, o que você faz isso? Ele tem um trabalho com a justiça, não? A justiça é um processo de novo. Então, eu lembro que eu quero dizer... A justiça é a fazer uma pública de liderança que você faz da público que você faz, não? Se você não quer dizer que você faz uma pessoa para a rarão de rar, mas o público é o pessoal, isso não tem que precisar. Se é razão de ter segredo da justiça, o segredo da justiça é não. Para a condenação, não se torna para o governo, mas se torna para o governo, se torna para os especialistas, se torna para o governo, não se torna para o governo. Mas se torna para a transparência da forma pública, não se torna para o julgamento do processo, não se torna para o governo. Não se torna para o governo. Diretor Executivo Funtil reforça, o Ministério Público tem que, na cloca, não é público, pelo acesso à informação, lhe olhe o processo de investigação para a caso de corrupção ser. O segredo da justiça, mas o público não é direito, público, e tem direito para ver essa informação. Mas o serviço não tem que ter a instituição pública, o segredo da justiça, a lei, mas tem que, na fato, tem que cooperar, fornecer a informação para o público, para ver a atenção, quando não é lá o serviço, não é. Então, o Ministério Público, não tem que ter na cloca, que a informação não tem que ter, não tem que ter, não é, mas considera que isso é um segredo da justiça, mas o público não é lá, acompanha para o outro lado. Mas o público não é direito, pelo acesso ao serviço público, que é o serviço público, que é o serviço público. E a quinta, o governo constitucional, Cidade finaliza. Agostinho da Costa, Damião Gonçalves, Gêmen.